Boa tarde meus seguidores e meus perseguidores que perrengue que foi essa minha semana quase que eu não consigo sentar aqui para gravar vocês como vocês viram no meu último vídeo de quarta-feira ganhei uma caixa recheada de produtos da minha amiga Maiara e eu quero usar algumas coisas com vocês hoje vou usar o máximo que eu puder de coisa claro que não vou conseguir usar tudo porque tem muita muita coisa eu não aprendi a pico com fita adesiva daqui a pouco ela cai para trás mas ok e para você que não me conhece sobre o real aqui no YouTube já se inscreve aí já vem fazer parte dessa família eu tenho tutorial de maquiagem eu tenho no Divan com a Diva eu tenho rapidinha de sábado eu tenho uma série de coisas se você se inscrever agora você vai ver minha playlist aí você vai se apaixonar eu vou passar um lip oil que veio com a que veio na na caixinha que ela me mandou só já para hidratando a meu lábio vou fazer uma maquiagem bem despretensiosa para vou testar a base que ela me deu e vou começar a usar todos os produtos eu vou limpar minha pele a bem tomar banho vou passar uma água micelar só para tirar o restinho de empresa porque eu maquiei ontem eu tive um evento aí eu fiz uma pelezinha e meio que dormir de maquiagem hoje hoje eu só tomei um banho de manhã e tomei um banho agora de tarde tá frio para caramba hoje em São Paulo mas eu não fiz não fiz o meu skin care não passei o meu fórico que eu costumo passar então eu vou passar um pouquinho da água micelar que veio ó saiu cor de rosinha vou pegar um um essa água micelar da Vult vou pegar o um tônico também que ela me deu de pantenol com ácido hialurônico e uma outra palavra comprida que é difícil de falar vou dar uma tonificada esses passos eu nunca faço na frente de vocês né eu tenho todos esses produtos de uma outra marca né isso aqui é o da Vult que eu tô usando e eu sempre chego com a pele pronta hoje eu vou fazer já que eu ganhei né vamos fazer jus olha ainda saiu coisa aqui olha minha pele tá bem fresquinha vamos dar uma hidratada eu vou hidratar com hidragel hidratante facial ele contém ácido hialurônico pantenol e uma outra palavrinha comprida aqui que só Jesus na causa ele tem essa textura de gel que eu tinha mostrado para vocês ele é bom para pele para pele oleosa na verdade a minha pele é seca mas eu gostei dele porque eu fiz uma maquiagem com ele ele tem uma liguinha e ele segurou muito a base eu achei que ele deu uma bela hidratada e tem um cheiro gente tem que eu já ouvi eu só senti esse cheiro inclusive na maiara é um cheiro tão chique tão maravilhoso e né ó passa aqui deixa absorver bem porque ele é bem liguento e eu vou vir com uma base bem fluida e talvez a base não precise e esse aqui aquele busterzinho de detox eu vou botar embaixo do olho olha porque ele tem um ele tem uma textura de de coisa acalmante e eu entendi que isso aqui ele acalma as bolsas né eu deixo isso aqui bem calminho olha na hora que você passa ele gera essa região aqui ó e tudo que é geladinho dá uma dá uma contraída né então isso aqui meu já é meio inchadinho ó e é isso vamos deixar isso aqui secar um pouquinho uns minutinhos pronto voltei com os produtos todos sequinho mas ó olha que gostoso que é esse gel só que para segurar uma base não tem coisa melhor ainda vou passar um pouquinho do prime com fpf 15 o bibi blur efeito blur efeito blur eu não vou passar no rosto todo vou passar mais o meu nariz que o meu nariz que é o danadinho eu vou passar no rosto do óculos né o resto da minha pele eu não acho que não tem necessidade de usar de usar de usar de usar prime porque eu não tenho por aberto né meu sobrinho que debocha de mim vou usar a base que ela me deu também a revlon então coloristei fpf 20 24 horas de duração quem que fica 24 horas com a base na cara né agitar bem porque ela é bem fluida e ela tem tem que misturar o pigmento dela com os olhos que tem aqui né senão fica talhada agita bem eu vou colocá-la direto no rosto base aplicadinha não veio nenhum contorno cremoso da volt nem da régua vou usar o meu do avô depois eu vou selar com aquele que eu ganhei dela da da volt início é final do orelha início início da boca lembram eu vou botar bastante porque eu quero uma pele bem marcada hoje até porque essa maquiagem não é não é quero uma pele beijo bem marcada porque essa maquiagem é para mais tarde né também né que medo dessa pico cair a radami vem aqui né grava para vocês careca não tá nem aí eu ainda não consegui chegar nesse patamar acho porque a bebê ela existe além do canal né antes do canal já existia como vaidade mesmo com crossdressing né acho que da radami também existia e eu não consigo me imaginar aparecendo aqui sem cabelo eu já apareci de lenço de turbante cabelinho da franja me incomodando eu gosto de botar só que eu não gosto de fechar a minha testa aqui eu gosto de deixar assim ó um pouquinho aqui e um pouquinho aqui agora vou pegar uma esponja essa esponjinha da da ruby rosa e vou dar só uma esfumadinha que eu não quero tirar muita marcação eu quero selar ele bem marcado porque eu quero hoje assim eu vi um rapaz maquiando uma menina no no youtube essa semana eu gostei tanto preciso lembrar o canal dele eu sei que eu me inscrevi para acompanhar o menino o menino é incrível ele é lar de guarulhos o maquiador ele se monta também nossa ele fez uma maquiagem na menina ai quase arranquei meu piercing gente precisa trocar esse meu piercing ninguém enxerga esse piercing no meu nariz é só quem me beija na boca porque chega de pertinho vê meu piercing no nariz e vamos lá já fiz essa parte cremosa vou fazer todos os cremosos primeiro vídeo vai ficar um pouquinho longo gente agora eu vim com esse pão stick clarinho para iluminar aqui hoje eu nem vou usar corretivo de correção só o de iluminação porque essa base eu achei que ela tem uma boa cobertura então eu vou evitar ao máximo de botar produto muito a cintia faz um negócio tão legal aqui que ela aprendeu comigo inclusive só que o dela fica melhor que o meu a bicha olha a bicha se se vira no na quebração Kim Kardashian é que ela é mais morena né tudo que aquela que o moreno faz na pele aparece na maquiagem eu sou muito pastel né aí tudo que eu faço parece que tá tudo branco com essa luz aqui eu vou começar a maquiar sem essa luz ai eu queria usar aquele pincelzinho que ela me deu eu tinha separado aqui eu tinha separado mas não estou achando ai que pena era um pincelzinho de assentar de assentar corretivo eu separei tudo que eu ia usar para vocês hoje aqui que ela me deu ó parte de iluminação feita pontinha do nariz centrinho da testa e tem um cabelo me enlouquecendo aqui todos os molhados feito eu vou arrancar isso gente é que essa pico tem a franja curta né franja curta né franja reta é um horror usar pico de franja reta e passar mais aqui no centrinho ó para iluminar que eu achei o centro da testa muito escuro agora vamos nos contornos ó vou usar o blush que ela me deu nesse tom de contorno ó minha unha que linda é um rosinha é um rosinha bem clarinho que estoura pra cacete nessa luz essa luz gente olha vou te dizer eu vou começar a maquiar sem luz ó vou usar esse contorno aqui que é o 6 na verdade ele não é um contorno ele é um blush mas ele é um blush para ele é um ele é um pó compacto mas ele é um pó compacto para pele negra e eu achei o tom dele maravilhoso para fazer contorno porque ele não é nem quente nem frio ele esfuma que é uma maravilha eu tô igual uma louca coisa com esse com essa pico é para cima aqui né você ela bem esse contorno aqui será a nareba vou fazer aqui ó que eu tenho gostado de fazer aqui e aqui e aqui e aqui e aqui é só para secar o contorno úmido para ele não sair do lugar né vou pegar um pouquinho vou ficar careca vou pegar um pouquinho pouquinho de pó translúcido da outra marca vou fazer aqui a caminha depois eu vou varrer com pó compacto que ela me deu que é o fazer o bacon bem feito assim ó vou botar muito pó aqui muito 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 eu quero que essa maquiagem dure a marcação para você ser lá senão você selo vinco aí depois você não é o que tire né você sela arruga cheio de produto então tira todo o produto dentro da arruga sela aqui ó e para base durar e eu não fiz uma coisa mas eu vou fazer agora eu vou usar o blush e que ela me deu que era para ter usado antes de feito isso o mosaico mas depois eu venho com mais um pouco de blush eu vou usar até com esse pincel aqui para ele poder entrar vamos ver se é legal é vou ter que usar depois que eu que eu varrei aqui ano ele tem uma cor linda ó ele tem várias cores né e tem um bordô ele tem um bege depois que eu varrei vai aparecer bem eu não sei porque eu tô olhando no visor da câmera só tô com um espelho gigante na minha mão aqui ai não ele é maravilhoso e ele não tá aparecendo porque eu tô com esse com esse branco aqui ó do pó mas depois que eu varrei e iluminar e vai que ele vai aparecer bastante agora eu quero testar aquela caneta que ela me deu eu fiquei super curiosa que é uma caneta delineadora que eu devia ter pego uma escovinha para fazer sombras e sobrancelhas né vamos ver se ela vai funfar porque os lápis esses lápis universais eles são mais clarinhos eu achei que ela descarregava mais e eu acho que para o vídeo ela aparece pouco para mim aqui é para mim aqui ela e ela tá lotada de produto ela descarrega muito pouco eu tenho os pelinhos brancos ela não tingiu eu acho que é mais para pele bem loirinha mesmo para pelo bem loirinho eu gosto de uma sobrancelha mais escura tem gente que gosta de sobrancelha mais claro mesmo sendo loura eu gosto da sobrancelha bem marcada para mim não deu certo tem que ser para uma sobrancelha acho que isso aqui vai dar certo para a minha mãe que a minha mãe que a sobrancelha bem loirinha eu vou eu vou de lápis mesmo vamos ver o lápis é o lápis descarrega mais ó é é o mesmo tom ó é o mesmo tom o que engraçado né só que é cera né ó descarrega mais deixa eu pintar o meu cabelo branco aqui eu sempre pinto a minha sobrancelha só que faz tempo que eu não pinto ela com tinta de cabelo mesmo prepara um pouquinho com água de 10 volume não cremosa que ela cremosa é perigoso para pé do olho e passa o número 5 na minha sobrancelha ela fica bem da cor que eu gosto e eu nunca mais acertei ninguém para fazer a sobrancelha gente ai tá me dando coceira estando de pó eu nem sei quantos minutos tá isso agora eu vou fazer um olhinho peraí eu vou fazer um fundinho de olho marrom o negócio da base caiu lá embaixo vou botar aqui pegar minha a minha paleta da gruda bewery pegar um marronzinho ai deixa eu passar um um primezinho acho que eu vou passar esse aqui que ele é bem cremoso para grudar porque a pálpebra tá seca ele na verdade ele não é cremoso não viu ele é um pan stick bem sequinho eu gostei disso por isso que ele não acumula tanto ele é hidratante mas ele é bem sequinho põe o espelho na frente maluca agora vamos lá vamos lá no marronzinho eu nunca entendia né eu vi as pessoas fazendo esses esfumados marrom e eles sempre ficavam rosa né e agora eu fazendo aqui o meu esfumado eu fico me perguntando gente eu sempre achei estranho as pessoas mostrarem o tom marrom e quando coloco no olho fica rosa eu acho que a câmera gente que eu tô pegando marrom juro para você tô pegando aqui ó e esse aqui ó ó diferença eu não sei porque que fica rosa fica rosa na câmera para mim tá marrom e vamos esfumando e esfumando e isso aqui só vai ser a base do meu olho e ó e o olho e esfumado aqui no centro eu não passei nada para evitar excesso de produto e eu queria um outro pincel eu ganhei os pincéis de fumar também dela da quem disse Berenice só que eu não abrir tá aqui na caixa e eu não vou procurar agora eu vou pegar esse pincel aqui que é do que é da Natura ele não é bem de esfumar, é um pincel de precisão porque eu quero depositar cor né, então tem que ser um pincel de precisão eu vou na minha ametiste que eu ganhei do do menino lá no roxinho e vou batendo assim vou batendo porque eu quero que ela grude, eu não quero que ela esfume eu vou vir até o topo alto aqui para dar esse movimento de olho alto que eu não tenho gente vai ficar longo, assistam por favor eu tenho visto muita gente que está entrando no vídeo, clicando assistindo 3 minutos eu vou lá no analítico e vejo assiste 3 minutos e vai embora isso ferra com a minha retenção sabia? tudo bem, você não tem a obrigação de ficar aqui meia hora comigo, mas procura assistir inteiro porque senão o youtube vai lá e e ferra comigo quando vocês fazem isso comigo não, com todas as pessoas que vocês entram clicam no vídeo e assistem só um pedacinho o youtube vai lá e o algoritmo do youtube ele entende que você não gostou do vídeo que você não gostou do conteúdo aí o que ele faz? ele não recomenda para as outras pessoas entendeu? aí o canal para de crescer fazendo um Czinho aqui um Czinho bem bem feitinho depois eu vou esfumar ele com outro tom os dois os dois os dois agora eu vou pegar um pincel de esfumar limpo bem fininho e vou nesse tom aqui que é um lilásinho defunto ai, peraí lilásinho defunto é ótimo gente, eu tenho tanta novidade para contar para vocês mas eu vou contar no rapidinho vocês vão ter que esperar senão eu fico sem assunto e vocês ficam sabendo tudo por aqui novidade boa novidade não tão boa essa semana aconteceu de tudo comigo de tudo de tudo de tudo de presente a paulada no bolso ave Maria gente como está difícil esfumando esfumou bem agora eu vou pegar esse pincelzinho que eu amei vou pegar um bege e vou limpar aqui em cima para fazer sentido todo esfumado eu não quero essa parte aqui eu não quero essa parte iluminada porque eu vou usar glitter no meio do olho então eu vou pegar um pouquinho de bege no dedo mesmo vou botar aqui esse bege da UDA só para limpar ali o corretivo e selar ele para evitar que ele fique molhado porque aqui eu vou salpicar glitter espero que dê certo espero que dê certo vamos pegar um pincel limpo e vou tentar esfumar essa bordinha aqui do roxo gente eu não sei vocês mas eu amo sombra roxa as pessoas falam ai parece que levou um soco no olho eu amo limpei aqui vamos lá eu tinha separado também para variar a cola de glitter que ela me deu aqui vamos lá vou colocar no dedo para sentir parece uma tenazinha vou botar um pouquinho aqui um pouquinho aqui eu acho que eu botei é demais sabe um pincel e aí elas meio azulzinha parece se cair dentro do meu olho eu estou ferrada do jeito que eu tenho alergia a Deus me livre e eu não conheço a cola se cair no meu olho caiu um pouquinho deixa eu pegar um pincel um duo fiber e botar o glitter na pontinha vamos fazer assim ai que maravilhoso que é isso gente ele é meio ele é meio como é que é o nome disso aqui duo chrome ó vou botar no lado de cá eu vou ter que fazer acabamento com o roxo ainda para não ficar essa divisão eu achei que ele era um branquinho mas ele que luxo ele é um azul duo chrome vocês estão vendo aí que ele é meio azulado meio não sei se foi o contato dele com a com a sombra roxa deixa eu pegar pegar um pincel limpo pegar um pouquinho de lilás clarinho e fazer isso aqui para tirar marcação para não ficar tipo ai uma divisão é difícil tirar depois que cola ai gente passando um helicóptero aqui fora deve ter acontecido algum babado na câmera dos vereadores vocês conseguem ver o quão ele é brilhoso eu acho que eu vou ter que limpar ele para sair porque eu não sei se eu gosto para sair de tanto glitter assim mas não tem problema me sujei inteira com a vamos de caneta delineadora vamos lá fé no pai que o delineado sai eu adorei essa caneta gente ela descarrega que é uma maravilha eu já tive caneta delineadora da von já tive da ruby rose já tive de várias marcas e elas não descarregam essa aqui por isso que eu adorava adoro o delineador em gel o problema é que eu não enxergo né gente eu não vou fazer gatinho não gente eu vou vir até aqui vou deixar secar e vou esfumar ela e vou esfumar esse canto com sombra preta não quero gatinho não porque eu vou botar um cílios bem farto aqui no final e eu quero um delineado esfumado eu nem respiro pra fazer isso será que aconteceu aí no centro será que está tendo uma manifestação cheio de helicóptero quando eu resolvo gravar é helicóptero é forró na frente da minha casa é de um tudo neste barro da bela vista cadê a tampa disso por isso que as minhas canetas estragam eu abro as coisas depois eu fecho tudo aberto aqui tudo aberto eu preciso achar uma sombra preta sombra preta peguei a da minha paleta da 24 cores aqui da Oceane nossa estou enlouquecendo vou pegar a pretinha só vou fazer assim só no cantinho aqui gente eu dou uma esfumadinha para o delineador ficar como se chama delineado infinito você não vê eu devia ter feito antes ela secou um pouco mas ela fica bem infinita assim gente agora agora é sirene de polícia gente morar no centro de São Paulo não é para os fracos viu é helicóptero é sirene de polícia outro dia eu estava aqui no meu quarto assistindo o Big Brother só escutei o menino gritando ai me acertaram me acertaram me acertaram eu fui na janela estava correndo um monte de moleque na minha rua mas um monte de moleque um monte um monte um monte um monte um monte assim de molequinho novinho e a polícia atrás e o menino falando ai ele me acertou ele me acertou daqui a pouco o moleque caiu ali perto da escola juntou carro de polícia até não querer mais tudo bem não era nenhum santo mas o moleque levou um tiro da polícia fica bem esfumado e some a ponta do delineado é sobre isso o centro de São Paulo não é para qualquer um gente que olhão que eu estou eu estou de roupão porque eu tomei banho e está muito frio muito frio hoje em São Paulo e eu não peguei máscara e depois eu vou me arrumar para lá e para um monte de coisa então hoje para vocês aqui no tutorial vai ser vou usar essa máscara da Vult aqui no tutorial hoje vai ser só roupão mesmo não vai ter close final eu até ia fazer um close final mas eu vou finalizar o vídeo de roupão mesmo nua e crua por baixo a louca e depois eu volto em outro no rapidinho arrumada com outro cabelo porque hoje é sobre a maquiagem que deve ter ficado longa para um cacete e vocês devem estar aí nossa não vai acabar nunca mais mas eu sei que quem gosta fica quem não gosta tem um senhor que vem aqui que me segue que é um fofo ele começou a me seguir nossa essa máscara é incrível ele começou a me seguir porque as filhas seguem o canal aí ele fala bebê eu não entendo nada de maquiagem mas eu gosto tanto de ver você falar que eu venho aqui só para ver você falar olha que fofo vamos também usar da Vult o lápis hoje eu estou todo a Vult o lápis retrátil só a base que é a Revlon eu quero uma linha d'água preta mas eu não quero muito preta não porque o olho já está roxo eu acho que entrou rímel no meu olho e deu uma embaçada na minha visão gente tudo no meu olho é muito sensível vocês viram o creme o creme da Shiseido que eu ganhei da Cinti que maravilhoso gente eu usei aquele creme outro dia como o pre-make é babado viu é babado Cinti é finíssima né fazer uma esfumadinha aqui embaixo só uma esfumadinha de pate hoje ela não quis ir eu queria que ela participasse da live né Cinti é carioca né fez frio meu bem carioca fez frio e se intoca né não quer ir pra rua não quer ir na balada não quer ir em lugar nenhum eu como sou do sul sou de Santa Catarina morei anos em Porto Alegre tô nem aí pode fazer o fio que for eu ponho uma roupinha ponho uma meia fina e me vou pra balada a vida é tão curta deixa eu botar eu quero aqui eu quero mais assentar aí eu sempre eu sempre fui da rua sabe do bom sentido né se você me ligar tipo meia noite já estiver dormindo fala bebê eu vou pra rua eu levanto na hora faço patati patatai ó meus cílios deve estar secos já arranca a peruca da cabeça maluca vamos lá vamos lá achei o pincelzinho que eu queria achar ó pra sentar a corretiva agora não adianta mais bicha louca vamos de iluminador da Dior não não vamos de iluminador já não que eu vou varrer isso aqui ainda com o pó com o pó então tá vamos pegar o pó da Volt o clarinho o tonzinho da minha pele que eu amo esse pó fazer igual a Alice Salazar aqui eu vou marcar bem com a esponja gente tem uma coisa que eu não uso aqui que já me cobraram né e agora eu vou com um pincel grande tirar o excesso do pó fino eu não gosto de bruma aquela ó pego bastante pó eu não gosto de bruma sabe bruma pra deixar a maquiagem e ó pra deixar a maquiagem menos seca né eu acho aquilo de zanda maquiagem já usei várias eu usava uma da da fina severina que eu até gostava mas eu acho que aquilo desanda toda a maquiagem tô varrendo todo o pó com com pó compacto peguei mais um pouquinho agora eu vou voltar com o blush mosaico que ela me deu vou carcar aqui no pincel quero que venha muito no pincel ó o meu rímel o meu cílio já secou eu vou ter que botar cola novamente ou pegar outros cílios vocês estão ouvindo helicóptero eu queria iluminar antes de colar os cílios onde é que eu larguei o iluminador gente o iluminador tava na minha frente tá aqui iluminador da Dior se eu conseguir abrir tão famosinho mas tão tão singelo eu acho esse iluminador eu gosto mais o da Beca mas como a maquiagem ela é mais pro lilás e tem glitter branco que ficou azul esse aqui ele estoura pro branquinho aqui ó aqui assim arco arco do cupido vamos tentar passar um rimeuzinho embaixo gente os cílios tá sequinho eu vou ter que desligar a câmera e colocar os cílios longe de vocês e voltar pra finalizar o vídeo porque eu vou ter que passar mais é mais cola nesses cílios e botar pra secar eu acho que eu vou ligar até o secador de cabelo pra cola secar mais rápido eu vou finalizar com os cílios e já volto voltei soltei o cabelo botei uma echarpe só pra disfarçar aquele roupão que eu vou mudar de roupa eu adorei todos os produtos eu vou virar de costa um pouquinho porque eu vou pegar o meu espelho esse aqui foi aquele que eu mostrei também que é da volt que ele tem ele dá uma picadinha na boca e preenche a boca a boca faz de que a pouco a boca fica inchadinha sabe dá aquele pump demora uns 10 minutinhos já tá fazendo ele parece meio aumentolado ele vai fazendo assim gente a maquiagem foi essa não era pra ser uma maquiagem tão forte eu usei a base da 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 Revlon que a Mayara me deu e todos os outros a maioria dos produtos foi os produtos da Vult a única coisa diferente que teve aqui foi a base da Revlon o resto foi ah não as sombras foram Kiss New York e Huda Beauty mas assim todos os produtos de pele de skin care rímel delineadores os pós os blushes todos foram da Vult eu adorei o desempenho só as sombras né com exceção do pigmento que é esse aqui ó que eu usei esse pigmento da Vult que ele é um branquinho mas em contato com a cola ele deu um tom meio meio azulado eu não entendi bem adorei o tom eu ia tirar ele não ia sair com esse pigmento a noite ai tá pinicando mas como eu coloquei os cílios bem grandão ele ficou bem discreto e a maquiagem foi essa eu espero que vocês tenham gostado curta compartilha se inscrevam hoje eu não falei muito das técnicas eu fui usando os produtos pra vocês e terminei a maquiagem voltei aqui botei uma sharpzinha pra dar um truque mas eu tô com com roupãozinho de fleece embaixo porque tá muito frio e agora eu vou mudar toda a configuração pra gravar outros vídeos beijo e até hoje esse vídeo vai quarta-feira que vem então até o próximo rapidinho que provavelmente não será essa maquiagem mas será outra beijo eu amo vocês